Dona Isabel, pessoas com saúde, trabalho e oportunidades na vida necessariamente são espíritos mais desenvolvidos que pessoas que passam por grandes sofrimentos? São privações que a pessoa passa como se fosse um chamamento de atenção mesmo, a gente passa dificuldades sociais, econômicas, familiares ou de doenças ou de abandono social, o fato é que ninguém progride sem sofrimento, quem dera que nós fôssemos, somos chamados por amor e fizesse o nosso progresso, desnecessário seria o sofrimento, o abandono, qualquer coisa que seja, agora quem é feliz no emprego, no trabalho, ele fez jus, ninguém ganha nada de graça não, é conquista, Deus não dá felicidade para um filho e para outro ele nega, não é assim, é conquista, Deus dá chance, dá esse mundo maravilhoso onde você pode trabalhar, estudar, ser bom, ser correto, ser justo, ser digno da vida, mas a maioria faz o contrário, não segue a orientação divina, então se você fez no passado, você fez, foi digno, você foi rico e foi digno, fez bom uso da riqueza, deu de comer quem tinha fome, cuidou dos pobres, dividiu com o pobre, com o sofredor, os seus recursos, você continua tendo direitos, de voltar rico e multiplicar aquela riqueza, e multiplica também as suas obrigações com as leis de Deus, você pode não ser melhor numa outra situação, mas nesse campo você teve mais cuidado, então quem não consegue o emprego, não consegue progredir, é ali que está a aprovação dele, ali que ele tem que vigiar, ser humilde, esperar com equilíbrio, com tranquilidade, trabalhar com dignidade na situação em que ele se encontrar, fazer com carinho, com respeito o trabalho que lhe entregaram, seja o trabalho mais simples, mais humilde, mais despretensioso, dê o seu carinho, dê o seu respeito, que dali é como um degrau, você já já pula de degrau, por mérito, não é de graça, é por crédito que você está conquistando, cada um conquista a sua evolução num campo, por isso são muitas as reencarnações, a gente não consegue progredir em todos os campos de uma vez só, então se você não acreditar na reencarnação, você com razão não vai acreditar na justiça divina, porque do berço ao túmulo não dá pra você seguir as leis de Deus, agir dentro das leis de Deus, então por isso Deus dá pra todos nós quantas oportunidades forem necessárias, agora se você perde a oportunidade e o outro não perde, é aí que está o valor de cada um, a diferença, fulano não perdeu a chance, aproveitou o tempo no bem, na vida reta, no amor ao próximo, no respeito, na dignidade, é isso aí, é esse o trabalho, nem nada difícil não, difícil é a gente pisotear nos outros, usar o dinheiro, ignorar a dor do próximo, o sofrimento do próximo, é passar a perna no próximo, é fazer mal, isso é que é difícil, isso dói, machuca e leva a pessoa para o abismo, para as reencarnações dolorosas, então seguir as leis de Deus é fácil, a dificuldade está em nós, que não temos vocação para o bem, mas vamos lutar, vamos buscar, nos equilibrar, nos adequar à vocação divina, nós somos divinos, estamos vindo de Deus, temos todo o material dentro de nós para termos saúde, temos felicidade, temos um bom emprego, um salário digno, uma família correta, todos nós temos esse direito e o campo está aberto para isso, depende do que você faz, da sua liberdade. Legenda Adriana Zanotto